Hello everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe E olha só, hoje eu quero te ensinar como aprender inglês do zero e outra, de graça Beleza? Tá bom pra você? Ou quer mais? Quer mais? Então dá o like, se inscreva no canal Que aqui além de ter dicas de inglês e testes de inglês, pois é, aqui tem testes também, tem pegadinhas, tem tudo isso Ainda tem o Insta e o grupo no Telegram, que eu dou dicas diárias no Insta e no Telegram, dicas semanais, tudo de graça Os links estão na descrição e eu sei que você tá curioso pra saber como é que eu aprendi inglês do zero Bora comigo nesse vídeo Ok, people, o que eu sempre gosto de falar é o seguinte Começar a aprender inglês do zero é uma coisa difícil, né? Porque a gente fica perdido, a gente não sabe onde que começa a pesquisar, a gente não sabe o que a gente começa a fazer Então realmente o que a gente pesquisa é como que eu vou aprender inglês do zero E eu espero que logo após esse vídeo você já tenha já uma coisa clara sobre como que isso vai te ajudar na sua vida Eu sempre gosto de fazer uma analogia da seguinte forma Substitui a palavra inglês por qualquer outra coisa, né? Como virar um youtuber do zero? Você muito provavelmente vai achar vários vídeos na internet Só que todos esses vídeos eles vão ter um parâmetro Que é o seguinte Você vai começar daqui pra você chegar ali E é sempre uma escada E a escada não é de cima pra baixo, a escada é de baixo pra cima Qual que é o maior erro de quem quer aprender inglês que tá começando ali do zero? Começa simplesmente a pesquisar vídeos aleatórios no YouTube E aí ele tá pegando uma gramática que tá lá na frente Pra depois ele vê uma gramática ali no comecinho Pra depois ele vê uma que tá no meio E ele fica tão perdido que vai chegar no momento que você vai desistir do inglês Porque você vai ver as coisas tão aleatórias, sabe? Que você vai falar, nossa, inglês é difícil demais Porque você não está seguindo a casinha Ai, a casinha, a escadinha E é por esse motivo que eu sempre falo no canal Da questão das escolas de inglês Que as escolas de inglês, ela te dá essa casinha Casinha não, idiota Escadinha, pelo amor de Deus Enfim, só que muitas pessoas não têm dinheiro pra pagar uma escola de idiomas Pra pagar um curso E eu quero te mostrar como você pode montar essa escadinha E não casinha Pra você chegar na fluência tão desejada Na verdade o que eu quero fazer aqui É mais te dar um roteiro mesmo de estudo Pra você seguir E então você aplicando isso no seu dia a dia Você vai conseguir chegar à fluência de uma forma mais rápida Então vamos pensar da seguinte forma Vamos pensar nos tempos gramaticais Você, toda vez que você for pesquisar Eu não vou colocar aqui tudo que você tem que pesquisar Porque senão isso vai acabar te confundindo E são tantas coisas que nem vai acabar em um vídeo só Toda vez que você for pesquisar Você tem que começar pesquisando coisas do tipo Gramática básica do inglês E aí vai aparecer lá Present Simple Vai aparecer To Be Vai aparecer Present Continuous E essas coisas que vão aparecendo lá no site Que você precisar No Google Essas gramáticas básicas Você vai anotar todas Beleza? Anota todas Aí Uma por uma Você vai pesquisar na internet Algum vídeo sobre ela Então olha Hoje eu vou tirar o dia Pra estudar essa gramática básica Que é o To Be E você vai e estuda ela No outro dia você fala Olha, eu vou praticar ela Ouvindo alguma música Aí você pesquisa no YouTube Músicas que usam o To Be Sempre acham música desse tipo E aí você vai aprender através disso Aí depois no outro dia você fala Hoje eu vou aprender essa outra gramática Na hora que você vê Você já passou um mês Só estudando gramáticas básicas Depois o que você vai fazer? Junta isso com vocabulário Aprendeu a gramática? Beleza? Começa a aprender vocabulário Pesquisa lá Vocabulário básico do inglês E aí você vai aprender a falar casa Você vai aprender a falar cama Você vai aprender a falar computador Ou eu até recomendo você fazer isso junto Porque você já junta gramática com vocabulário Depois que você fez isso tudo Você vai pesquisar de seguinte forma Gramática intermediária no inglês E aí dessa forma você consegue caminhar nessa escadinha Que é aprender inglês de uma forma mais rápida Mas tendo um norte a ser seguido E não simplesmente julgando pro ar aí Pra você aprender inglês sem ter um embasamento Olha, aplica essa dica que eu dei pra você Isso é ouro, tá gente? Eu tenho certeza que isso vai ajudar demais você Porque você literalmente vai estar seguindo essa escala De aprendizado no inglês Que é muito importante Que é justamente o mar comum europeu Ele traz por escadas, né? Você pode até pesquisar pelo mar comum europeu Você não sabe o que é o mar comum europeu? Não! Como assim? O mar comum europeu é simplesmente o que rege O ensino de inglês no mundo E ele te mostra qual é o seu nível No inglês de forma internacional Então se você fala assim Se você faz um teste de inglês Falar, ah, eu sou o B1 Significa que você é... O nível B1 significa que você é um pouco Se você é intermediário E esse nível é entendido no mundo todo Porque se você chegar fora do país e falar Ah, eu sou básico, eu sou intermediário Eles não vão saber Porque tem básicos e básicos São pessoas que é intermediária pra cima, pra baixo Então por isso que tem essa escadinha aí Do mar comum europeu É justamente pra isso E a dica que eu dou é realmente você pegar na internet E colocar gramática de nível A1 Gramática de nível A2 Gramática de nível B1 Isso ajuda demais, pra ter certeza Porque você vai seguir realmente essa escadinha aí Eu já falei escadinha o quê? Umas 38 vezes, né? Olha, conte comigo pro aprendizado do idioma Aqui o primeiro link da descrição É o nosso grupo no Telegram Dicas semanais Te espero te ver lá E no meu Insta também Que eu gravo lives Divido a tela pra gente praticar inglês And that's it Thank you so much, people Muito obrigado por participar desse vídeo Deixar o seu like Se inscrever no canal Isso ajuda demais no nosso crescimento Thank you O que que foi esse beijo, gente? Que isso, drama? Corta isso daí Thank you And bye bye Música